Quando que foram abertas as inscrições para os novos nomes de domínio e quando se encerrou e como é que está o processo de aceitação desses novos nomes? O período começou no início de 2012 e terminou em 2013 e foram recebidas 1950 aplicações de novos nomes de domínio. Deste grupo, algumas foram repetidas, outras houveram algumas desistências e, por fim, estão sendo aprovadas mais de 1.300 novas extensões de nomes de domínio de topo, que é aquela parte que fica mais à direita no site da internet. Ao invés de .com, agora nós vamos ter outras possibilidades, como, por exemplo, .pizza, .bar, .dog, .rio e também marcas, como .globo, .ipiranga, .bradesco. E agora já existem funcionando na internet ao redor de 700 novos nomes de domínio. E até o ano que vem nós vamos concluir o programa nessa primeira etapa de expansão do sistema de DNS com mais de 1.300 nomes lançados. Quantas, aqui na região da América Latina e do Caribe, quantas foram aceitas e quantas delas são do Brasil? Nós temos 24 novos nomes de domínio na região da América Latina e Caribe e no Brasil nós temos 11 novos nomes de domínio. O Brasil é um líder na utilização desses novos nomes nessa primeira etapa. Você sabe nomear quais são as 11 marcas do Brasil? Ok, Natura, Vivo, Globo, Uol, .rio, .rio, a cidade do Rio de Janeiro. Nós temos também Ponto Bom e Ponto Final. Também, Ponto Vivo já falamos, Bradesco e Itaú, os dois bancos e Ipiranga, aqui do Rio de Janeiro também. Para uma cidade como o Rio de Janeiro, qual é a importância de ter um domínio com a marca da cidade? O primeiro é que a marca Rio já é muito conhecida e tem muito valor, mesmo antes do programa de novos domínios. Então, fez todo sentido registrar essa marca como uma nova sentença na internet. Para as pessoas, vão poder ter uma identificação própria. A comunidade carioca, a comunidade do estado do Rio de Janeiro vai poder ter uma identificação única para si, para se identificar como cultura, como negócios, como atração de turismo, nesse novo domínio que vai ser reconhecido por usuários da internet no mundo todo. Então, vai ter um grande potencial para identificar as pessoas e atrair novos negócios também. Esses endereços Rio, eles necessariamente têm que ter um endereçamento físico da cidade ou uma empresa global pode adotar um endereço ponto Rio também? Bom, as regras são determinadas pela prefeitura, que controla o domínio. Inicialmente, quem registrar um domínio ponto Rio precisa demonstrar um endereço na cidade ou no estado. Então, empresas que tenham filiais aqui vão poder registrar e, claro, toda a comunidade do Rio de Janeiro e Carioca vai poder registrar também. Quando é que vai ser aberta a próxima rodada para as empresas, marcas e empreendimentos se candidatarem aos novos nomes? Bom, a ICANN segue as recomendações da comunidade de voluntários que definem as políticas que devem ser aplicadas no sistema de domínios da internet. Existe uma discussão agora sobre quando vai ser lançada uma segunda etapa. Ainda não existe uma data, talvez isso leve ainda alguns anos para serem relançados, mas uma parte importante que está acontecendo agora na ICANN é a avaliação da utilização desses novos nomes e a estabilidade da internet com essa expansão de tantos nomes de domínio. Mas isso deve ser anunciado nos próximos meses ou anos sobre uma nova chamada para registros de novas marcas. Em termos da arquitetura dos nomes de domínio, qual é a diferença de um domínio .com, um domínio genérico .net, .org, .com, para um domínio desse? Ele está mais próximo à raiz dos domínios? Eu queria que você explicasse tecnicamente qual é a diferença, de uma forma simplificada. Bom, todos esses novos nomes fazem parte da família dos nomes genéricos. Antes existiam só 22 desses nomes genéricos, que eram os famosos .com, .net, .org. E agora estão ingressando nessa família uma grande quantidade de novos membros, que são marcas ou áreas geográficas, como cidade, ou nomes comuns, que vão identificar negócios ou oportunidades, como .pizza, .hotel, .passagens. Mas todos eles fazem parte dessa comunidade de nomes genéricos de topo. A outra família são os nomes genéricos de países, que terminam com as duas letras, .br, .ar, .uk e assim por diante. Então são essas duas áreas e a diferenciação técnica disso é que no servidor raiz da internet precisa ser registrado que um novo nome de domínio existe. Antes era um número bem limitado, um número pequeno desses novos nomes de domínio e agora está sendo ampliado para mais de 10 vezes a quantidade que existia na internet até então, desde que a internet foi criada. O número era em torno de dezenas. Agora nós temos milhares. Então é um momento histórico que está acontecendo na internet, a maior expansão possível e espera-se que as pessoas consigam enxergar nos sites de internet um significado maior e que possam se identificar, tanto os seus negócios quanto os seus interesses. Da mesma forma que a gente teve um esgotamento dos endereços IPs, a gente estava com algum problema de esgotamento dos nomes de domínio e isso amplia a capacidade ou o estoque? Eu não sei qual é a terminologia que vocês usam. Ah, exatamente, bem lembrado. Bom, a limitação estava porque a maioria dos endereços de internet estão embaixo do .com ou embaixo do .com.br. É como se uma só cidade no mundo estivesse concentrando 70% da população do planeta. Essa é a quantidade de endereços que a gente tem embaixo do .com. O que acontece? Já não existem mais nomes fáceis de se registrar porque provavelmente alguém já o fez. não existem mais nomes curtos, são nomes mais longos que estão disponíveis embaixo do .com. E os nomes mais longos são mais difíceis de lembrar. Com o surgimento de novas alternativas, ao invés de .com, como .bar, .club, .rio e assim por diante, as pessoas vão poder registrar nomes menores em nomes de domínio que trazem mais significado para os seus negócios. Então, vai ficar mais fácil de lembrar os endereços da internet e mais fácil de verificar também se aquele endereço é realmente legítimo. Ô, Wanda, você como representante dos usuários no ICAM, quais são os benefícios ou as motivações que levam o usuário a ter um nome, a ter um domínio GTLD? Bom, primeiro, a coisa principal que motiva alguém a se mudar é poder registrar inicialmente o nome que você gostaria, que você não consegue mais, né? Você, por exemplo, pega seu nome aí, Carmen Lúcia Nery, você queria votar carmenlucia.neri.com.br, não tem, .com, não tem. Então, aí você vai inventar uma outra coisa, tá certo? Você vai inventar carmenlucia.n, n qualquer coisa, n jornalista. Bom, não era o que você queria fazer, não é isso que você faz, você não se identifica. Então, com esses novos nomes, você vai poder procurar alguma coisa que tenha a ver com você. Vou te dar dois exemplos pessoais. A minha empresa particular, que se chama Polo, e ela é uma empresa limitada no Brasil. Quando abriu limitada, eu imediatamente comprei polo.limitada. Então, eu tenho um registro que é vanda.polo.limitada, meu e-mail, eu tenho um e-mail desse. Para essas grandes marcas que estão aderindo, Natura, Bradesco, Itaú, quais são os benefícios para cada um? Olha, cada um tem sua peculiaridade, né? Os bancos têm como objetivo fazer o roteamento deles diretamente dentro do root server e dentro deles. Eles não vão vender nada, eles não vão dar nada para ninguém, ninguém vai entrar no site deles. O objetivo é que eles aumentem dramaticamente a segurança do nome deles, para que o cliente deles possa estar dentro, sempre que ele entrar, estar dentro de um ambiente mais seguro. Este é o objetivo desse pessoal. Vamos ver o que disse, por exemplo, o Ipiranga. O Ipiranga, por exemplo, tem uma rede enorme de postos, de serviços e tudo. O que ele quer fazer? Ele quer que esses usuários todos identifiquem os produtos dele diretamente nos sites com a terminação Ipiranga. Que hoje é difícil, Ipiranga está lá pelo meio, então o cara não vai lembrar que tem JOIO, não sei o que, mais Ipiranga, mais .com, mais .be. Enfim, o cara esquece esse assunto. E aí não acha exatamente o que ele queria achar. Do ponto de vista da Natura, por exemplo, a Natura tem uma baita rede de revendedores. A Natura quer que os produtos dela, por exemplo, vamos lembrar um que eu uso, a linha Cronos da Natura. Então, ela pode botar Cronos.natura. Você quer comprar um produto Cronos? Você vai no Cronos.natura. Não fica lá fuçando 500 vezes no troço, às vezes a tua internet não é boa. Então, como usuário, ter um negócio direto ao ponto é muito conveniente. Então, eu, por exemplo, como usuária do produto deles, vou lá e vou usar diretamente. Já um nome aberto como o UOL, por exemplo, o que ele pretende? Ele vai vender a terminação UOL. Mas, com isso, ele vai ter muito mais facilidade de você encontrar seu nome aqui no Brasil, que hoje não encontra mais. Por exemplo, eu gostaria muito de ter, algum tempo atrás, o vanda.scartesine.com.br ou .com. Mas, Scartesine é um nome italiano, tem uns 500 pelo mundo aí. Todo mundo já pegou o deles, no .com. No .br também, um Zé qualquer abriu antes de mim. Então, o que acontece é que se você tem lá o .ol, eu hoje tenho o vanda.scartesine.org. Foi o único que eu achei que consegui entrar. Eu sou .org, de uma certa forma sou. Na AICA sou uma organização sem fins lucrativos. Mas, do ponto de vista de negócio, não é um bom nome para mim. Está certo? Mas, poderia ser vanda.scartesine.org. Ô, Wanda, você mostrou uma preocupação com a falta de preparação dos provedores de internet brasileiros. E que você convocou a AICA a ajudar num trabalho de capacitação ou de esclarecimento para que eles compreendam a real dimensão dessa novidade. Na verdade, a AICA, o Daniel e eu aí, temos feito aí um esforço grande para alertar aos provedores de acesso, não exclusivamente sobre os novos nomes de domínio, mas, por exemplo, sobre questões relacionadas ao IPv6, né? As necessidades que a população vai ter para entrar, problemas de uso errado, de soluções técnicas, enfim. Uma série desses. Hoje, o que eu estava sugerindo ali é que aquele grupo de novos TLDs atentem para o fato de que não tem mercado para a venda dos produtos deles. E que isso poderia ser, eles poderiam juntar forças com o trabalho que a gente já está fazendo para botar a turma deles, vamos lá, gente, vamos trabalhar um pouco junto, porque botando mais braços para falar sobre o problema e ver, tentar direcionar quais são os principais problemas que afetam essa comunidade. A gente tem falado com a Branelli, tem falado com a Brint, que são as associações de classe. Eles estão muito interessados, os próprios ISPs estão vendo nesses novos nomes de domínio uma oportunidade para eles serem não apenas provedores de conexão, mas também ser revendedor de nome, porque gera um valor adicional para os clientes que eles já têm.